Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias. Eu sou o Mali, gente, é o seguinte, onde eu tô hoje? Quem diria, né papai? Quem diria? Então, pois é, tava aqui no caminho de casa, pra ir, né? Eu tava no trajeto pra chegar na minha casa, quando de repente eu passei na frente da loja e me deparei com aquela moto ali, ó. E hoje, pra vir aqui na Honda, não podia vir sem a concorrente, né? Aqui no Brasil, a Dominazeira. Olha ali o que que tá ali já, pra fazer test-ride. Quem sabe no futuro eu venha aqui e faça um test-ride dessa moto também. Mas, por enquanto, tamo aqui com a Dominazona, que eu vim ver essa moto aqui. Então, no final do vídeo, eu vou deixar pra você todos os contatos. Caso você queira, né? Comprar. Você sabe que eu não retiro nenhuma das críticas à precificação da Honda. Eu já quero deixar claro aqui. Todas as minhas críticas são pontuais. Eu não volto atrás em uma palavra do que eu disse. Eu acho, sim, que a precificação de algumas lojas estão sendo um pouco assim... Um pouco não, né? Estão sendo bem abusivas. Mas eu também só resolvi gravar, porque de todas as lojas que eu vi até agora, tá? Que me falaram. Daqui, por incrível que pareça, a versão que tá ali dentro, tá saindo por R$31.500. Então, assim, velho. Vai de você se você tem coragem de comprar ou não. Entendeu? Eu não quero te induzir a nada. Você sabe muito bem a minha crítica com... Em relação ao preço da Saara. Eu ainda acho que não tá valendo o PPS essa moto. Ela tá com preço muito caro, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como todo mundo já gravou essa moto. Chegou a minha vez de gravar, né, pai? Chegou a minha vez de gravar. E ela tá aqui, na minha frente. Eu posso falar pra vocês aqui, ó. Que é uma Saara, né? Que, aparentemente, você já viu que os caras não fizeram nem força, né? Pra fazer um design mais, assim, elaborado. A moto tá bonita, tá legal. Você sabe muito bem que a moto é um projeto que já tava dando certo, que é o projeto da XRE. Mas é um projeto agora que eles deram uma aprimorada, né? Pegaram o que já tava dando certo e deixaram melhor, hein? Em questão de ficha técnica. Mas em questão, assim, de aparência. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa daqui é a versão standard que tá aqui na loja, tá? Aparentemente, olhando assim, a impressão que eu tenho é que ela é uma XRE, entendeu? Ela é uma XRE sem o bico, né? É uma... Na cor que eu já falei pra vocês que das cores da XRE, essa aqui foi a que mais me agradou. Porque ela é na cor preta e tudo mais. Mas como você pode ver aqui, ó, a galera que foi lá no evento ficou naquela euforia. Nossa! Que não sei o que, a moto mudou tudo, cara. Tipo assim, em questão de design, velho. Sério mesmo. Emborada. Entendeu? Ela tem aqui todo, assim, o somente, né? Que ela ficou melhor. O banco. O banco, eu pensei que fosse igual a da XRE, mas esse aqui, ele é meio... Tem uns detalhes neles aqui, não sei se dá pra você ver. Mas a traseira, olha a traseira. Tá vendo? A traseira é da XRE. Inclusive, nessa loja, nessa loja em questão, tem a XRE e tem ela, a Saara. E eu vim também com a Dominozono, que no próximo vídeo eu vou colocar pra vocês as três, uma do lado da outra, pra gente fazer aquele comparativo bacana. E o que mais, assim, eu achei que ficou bacana na Saara, que muita gente ficou emocionada, falando, nossa, meu Deus do céu, a moto ficou pica, a moto ficou isso, ficou aquilo. Uma coisa que eu, ó, eu acho que isso aqui, a Honda, foi muito feliz no que ela fez, que foi esse regulador aqui, ó. Cara, isso aqui, parece que não, mas isso aqui, salva, cara. Salva demais. Sabe a nossa de alumínio que já tinha na XRE? Ou seja, é um projeto mais do mesmo, é um projeto mais do mesmo, que já tava dando muito certo, né? E aqui, ó, quando você para e olha as carenagens, a hora que eu colocar no próximo vídeo, eu vou colocar a XRE 300 do lado dessa Saara, aqui pra vocês terem uma ideia, tá? E só pra vocês terem uma noção do vídeo, do próximo vídeo, quando eu colocar as duas motos, uma do lado da outra, vocês vão ver com seus próprios olhos que a XRE antiga, ela é mais bonita que a Saara. Ela é mais bonita, não tem como, a galera pode falar o que quiser, mas a antiga é mais bonita que a Saara. Eu não tô falando que a Saara é feia, só que em questão de design, a outra é melhor, na minha opinião, tá? E na opinião dos vendedores, eles também falaram que a única coisa na moto que eles não gostaram foi justamente o design dela, que eles falaram que era melhor ter levantado o paralelo aqui, que a situação seria melhor. mas eu ainda acho que o bico, sei lá, velho, eu acho que a XRE, eles tinham que ter mantido o design da XRE e mudado o nome dela, sei lá, velho, eu então só colocado o motor da XRE, porque a XRE já tinha um design acertadíssimo. Outra coisa também, outra coisa também que eu acho, que tipo assim, ficou legal, né? Ficou legal, mas eu achei assim que ficou um pouco exagerado, na minha opinião, beleza? é o escapamento. O escapamento, vocês estão vendo, ele está um pouco exagerado, eu achei assim, de perto, de perto, ele, sei lá, eu não sei explicar, tá ligado? Ficou um design assim, bonito, só que tipo, a capa dele está muito exagerada, ele mesmo está lá dentro, ele está no, eu não sei se dá para ver, mas ele está bem embaixo da capa, vamos ver aqui, aí, olha isso, olha isso, então esse capa está aqui, a capa está aqui, então, assim, eu acho que eles foram felizes, no design do escapamento em si, de resto, a moto, é uma XRE aprimorada, tá? A galera que fica emocionada, falando, não, que não sei o que, não, é uma XRE melhorada, tá ligado? Vou ligar aqui o painel, para vocês verem, deixa eu virar um pouco, o guidão, para aí que travou o guidão, agora deu certo, beleza, vem comigo aqui, vou mostrar para vocês o painel, mostrar para vocês o painel rapidinho, bora, vamos ligar a chave, o painel, é outra coisa também, que a galera emocionou para caramba, a gente viu vários criadores de conteúdo gigantesco, os caras emocionando, falando, nossa, o painel é sensacional, o painel é isso, o painel é aquilo, cara, o painel é o mesmo painel da CB300, que a gente já vinha adiantando, há muito tempo, então, quando eu falo para vocês, que é muito endeusamento, entendeu? É muito endeusamento, é muita, alisa demais, tá ligado? parece que precisa puxar o saco, a galera fala que eu falo demais, mas isso aqui, todo mundo já sabia que ia ser a mesma coisa, vamos fazer um tiratema aqui agora, só para vocês terem uma ideia, tem uma, nossa, essa aqui é a barra, só para vocês terem uma ideia, aqui tem a CB300, e olha aqui o painelzinho, é o mesmo, tá vendo? Essa aqui é a de teste ride, caso vocês queiram que eu teste ela também, só deixar aí, os caras aqui, eu conversei com eles aqui, eles aceitaram numa boa, mas é que não falei de vocês, né? Eu não retiro em nada as minhas críticas, em relação às condutas dos lojistas pilantras, lojistas pilantra, a gente não pode aliviar para os caras não, porque os caras é safados, os caras é foda, não tem que aliviar esses caras não, porque eles são, a primeira oportunidade que eles têm, de montar em você, e arrancar até o seu último centavo, você pode dizer o que eles vão fazer, você pode, cara, você não tem a dúvida disso, mas é isso que eu tenho para falar da Saara, a Saara é um design muito acertado, é um design bem da hora, mas não é tudo isso, que a galera fala, que a moto ficou espetacular, que a moto, nossa, eu guspei na lente, a moto ficou espetacular, que a moto ficou, nossa, super assombro o bagulho, ficou top, 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 mas, o que todo mundo fala é verdade, né? A XR é antiga na questão de design, agrada mais, do que a Saara, né? Mas, é inegável falar que, ela não evoluiu, evoluiu na ficha técnica, beleza, mas, por causa que a onda já soltou, no PPS, lá em cima, está estourando em muitos lugares, aí, com preço, salgadinho, né? mas, já que eu estou aqui, vai vir muita gente perguntando, qual é o preço que essa loja está praticando, eu vou pegar o preço aqui, meu colega aqui, rapidinho, e eu já vou passar para vocês. Para ele aqui, ele não acreditou em mim, ele, eu vou, por motivo que ele, que ele pediu aqui, a gente vai deixar baixo, é massa, olha isso aqui, eu falei para ele que a PCX, quanto é a PCX aqui mesmo? 22DLX, 22DLX, sabe quanto que eu vi no vídeo esses dias, cara? eu estava em live, 26 mil reais, ADV, ADV 150 é quanto? ADV, 26,570, 26, nós vi uma 28,990, cara, por que que essas motos é tão caro, velho? Pedido demais, é mesmo? A demanda de enorme, a fábrica não está com a gente produzir, os caras, gente, tem, não se sobra, a galera cobra, enquanto ele está pegando, enquanto ele está pegando os valores dele para mim, dá uma olhada nisso aqui, cara, olha aqui, ó XRE, para, ó XRE, está vendo? Outras duas, é inegável, né meu amigo? Pô, era um projetinho já, estava dando certo demais, mas resolveram mudar, que é isso, banco, couro liso, ele ali já tem uma textura no tecido, tanque, é de ferro, é diferente, né? Bom, vamos lá, eu estou com os preços aqui em mãos, eu vou mostrar, falar para vocês agora, no caso, dessa daqui, a Adventra, caso você queira comprar, né? E eu já estou aqui mesmo, então, não vai infligir em nada, mas caso você queira comprar, essa moto, a Standard, que por incrível que pareça, essa está pronta entrega, uma, uma pronta entrega, tá? Eu até, eu fiquei meio assustado, quando ele falou para mim, que tinha pronta entrega, mas tudo bem, ele é 31.490, cara, essa daqui, né? Lembrando que ela já saiu com preço elevado de PPS, então, cara, é complicado, né? E a gente, eu já vi no YouTube, como vocês sabem que eu acompanho muito preço, é, eu já vi essa moto a Standard, a 30, eu acho que 34, 35 mil, essa aqui está 31.500, a pronta entrega, então, caso você queira, né? E seja da região e quer, é, comprar, por assim dizer, né? pagar 31.500 reais, a Standard está aqui, a pronta entrega para você, tá bom? Aí tem também a Alicta, 31.990, e a Adventure, que está 32.999, 33 mil, Top demais essa moto, então, se você quer adquirir, quer comprar, quer, você que sabe, beleza? Está aqui na loja, vou deixar o contato do vendedor, que ele me pediu, é, para deixar na descrição, caso você queira, vir comprar, beleza? Mais uma vez, lembrando a vocês, eu não retiro em nada, o que eu falei, eu ainda acho uma moto cara, eu ainda acho que, pelo que ela entrega, perto, essa daqui entrega, o PPS está muito alto, mas, caso você ainda queira comprar, está aqui na loja, de Espírito Santo do Pinhal, a pronta entrega para você, por 31.500 reais, beleza? Bom, o próximo vídeo, vai ser isso daqui, nós vamos comparar as duas, e eu vou colocar também, essa daqui do lado, a dominar a zona, para a gente fazer aquele vídeo, da hora, beleza? Então é isso, se gostou deixa o like, se inscreva no canal, e compartilha para geral, beijo no coração, e tchau!